Oi menino, então hoje eu vou estar fazendo um teste de descoloração nessa mexinha aqui ó que eu cortei do meu próprio cabelo, eu cortei bem aqui de trás, eu levantei essa parte e cortei bem daqui de trás assim, pra não dar pra perceber, porque eu tava louca pra fazer, pra ver se meu cabelo aguenta alguma descoloração e também porque eu queria testar esse descolorante aqui ó da Kert, ele é violeta, ele abre até sete tons, a moça da loja falou pra mim que ele é ótimo aí eu tinha comprado pra experimentar na época que eu ainda fazia luzes, mas eu nem cheguei a usar, ele tá até fechado e pra experimentar esse aqui também ó, da Amandie, que todo mundo fala que ele é ótimo então eu vou fazer assim, eu peguei como eu fiquei com dó né, pra não cortar muito meu cabelo, eu cortei uma mexinha bem fina mas eu vou repartir ela assim ó, no meio então essa mexinha aqui eu vou fazer com o descolorante da Kert e essa eu vou fazer com o da Amandie, pra ver se dá um resultado bom vamos ver qual que dá o resultado melhor, aí eu já mostro pra vocês ó, aqui eu coloquei o pó descolorante da Kert coloquei bem pouquinho, porque a mecha é bem fina ele é roxinho, eu acho que aqui na câmera não tá dando pra vocês verem a cor mas ele é um roxo claro, um lilás esse aqui da Kert e aqui no outro potinho eu coloquei o da Amandie o da Amandie ele é azul, azul claro opa ó, tá vendo? Ele é azul esse é o da Amandie e a água oxigenada eu vou usar a da Beira Alta que é excelente essa água oxigenada então eu vou fazer a misturinha aqui vou preparar os dois e já mostro eu passando na mexinha, tá? aqui eu misturei o... com a água oxigenada de 40, né, volumes o da Kert ó, ele é roxinho aí ele fica lilás bem clarinho e aqui é o pó da Amandie ó, ele é bem azul é um azul claro bem azul então, agora eu vou passar eu dividi a mexinha aqui em duas, ó aqui eu vou passar o da Kert eu deixei eles na mesma consistência deixei eles, assim, mais... mais grosso ó papel deixa eu ver se tá dando pra ver ó, tô passando a mecha... na... nessa mexinha aqui o descolorante da Kert pronto passei bastante, ó eu vou deixar ficar uns 40 minutos agora aqui do lado eu já vou passar... vou limpar minha mão e vou passar o da Amandie aqui, meninas, eu vou passar... agora o da Amandie, ó que é o azulzinho tô passando com a mão mesmo, porque a mexinha é bem fina e o meu cabelo tá curto então não dá pra fazer muita coisa passar com a mão mesmo pronto agora eu vou deixar agir os 40 minutos vou enxaguar e vou ver... vamos ver se ele vai abrir naquele amarelo bem claro que é o ideal, né, aquele super claro eu vou dividir elas aqui pra não confundir as duas tá bom? eu já volto pra mostrar então, meninas, agora eu vou ver a cor que ele ficou eu deixei 45 minutos e... esse daqui é o da Amandie vamos ver que cor que ele ficou ó ficou um amarelo mas não ficou aquele amarelo ultra claro, não ó agora vamos ver o da Kert ó o da Kert ficou um amarelo um pouco mais escuro o da Amandie clareou mais ó esse aqui é o da Amandie, ó ele ficou um amarelo bem clarinho esse da Kert ficou um pouco mais escurinho mas clareou também mas olhando assim não sei se aqui na câmera dá pra vocês verem ó, eu vou enxaguar eles aí a gente vai ver melhor como é que ficou espero que esteja dando pra vocês verem ficou bem clarinho esse da Amandie eu me apaixonei ó ficou aquele loiro bem claro é amarelo, é amarelo, né que eu ainda nem matizei ele é amarelo esse da Kert também clareou só que ele não clareou tanto como o da Amandie o da Amandie clareia mais gente, agora eu vou passar um tonalizante nessas mexinhas pra ver se pega só que eu não sei ainda qual tonalizante que eu passo porque eu tenho aqui vários não sei qual que eu faço o teste tá bom? eu vou escolher um lá e depois eu mostro pra vocês eu vou matizar ele, gente com a tinta preta vocês vão precisar, ó de uma tinta preta ó, esse é o preto azulado é 1.0 eu vou a receitinha você coloca, ó um pouquinho não é nem isso aqui isso aqui é muito tem que ser, gente é um pouquinho é um pouquinho disso aqui, ó tá vendo? dependendo aí do do seu tom de loiro é bem pouquinho mesmo senão ele chumba o cabelo ó, esse truque é a tinta preta ó, eu coloquei tipo uns 3 centímetros ó, de tinta preta e ó, X de 10 aí você põe tipo umas duas colheres de água oxigenada umas duas colheres de sopa de água oxigenada eu tô fazendo menos porque aquela minha mechinha é bem pouco cabelo ó aí agora e creme branco aí coloca creme de cabelo branco tem que ser na cor branca creme pra cabelo viu, gente creme de tratamento creme hidratante de cabelo qualquer creme aí o creme você pode pôr bastante se você tiver bastante cabelo e vou misturar aqui só que na hora que eu for passar nas mechinhas eu vou passar lá na pilha do banheiro porque ele pega muito rápido ele deixa aquele cinza se você não tiver já no lavatório ou perto do chuveiro ele chumba o seu cabelo aí você vai ficar com aquele cabelo cinza então você tem que fazer isso perto já do lavatório ou do chuveiro tá bom eu tô aqui mexendo pra tinta dissolver aqui no meio do creme e da água oxigenada e vou passar naquelas mechinhas acabei de lavar elas lá na pia eu não filmei gente porque lá não tem como eu lavar e segurar a câmera não tinha como mesmo a luz do meu banheiro não é boa então por isso eu não filmei ó eu fiz aquela misturinha pra matizar com o preto e fica bem cinza gente vocês tem que fazer no banheiro mesmo porque ela escurece ela vai e matiza tem que tomar cuidado pra não chumbar se o seu cabelo tiver um loiro muito claro ó ela ainda tá molhada eu vou passar o secador pra vocês verem como que fica fica uma cor linda ó e pegou mesmo tá vendo tem até uma manchinha aqui uma manchinha preta foi meu filho ficou azulada a manchinha que meu filho tá aqui do meu lado ele pegou sujou o dedinho na tinta preta aí pegou aqui na mecha ficou essa marquinha aqui mas foi bom pra eu diferenciar qualquer uma qualquer outra essa é da amende do pozinho da amende e essa outra é do do pozinho da Kert então eu vou dar uma secada ó mesmo não ficando aquele amarelo bem claro que tinha que ter ficado deu pra matizar aqui nas pontas ficou uma cor bem bonita eu vou secar pra gente ver melhor como ficou então meninas ó eu sequei eles as metinhas no secador ó e ficou assim eu passei aquela misturinha né lá no banheiro porque gente ele faz muito rápido então tem que tomar cuidado pra não chumbar o cabelo se o seu cabelo tiver um loiro muito claro ele vai ficar cinza então tem que tomar cuidado tem que fazer já lá no banheiro ó como ficou linda a cor e olha que nem nem clareou o tanto que eu queria que tivesse clareado ó deixa eu colocar perto do meu cabelo pra vocês verem como ficou ó essa mexinha do lado de cá essa aqui ó é o do pozinho da amende deixa eu pôr aqui assim e essa daqui ó é o do pó da kert então ficou assim gente ó ficou bem clarinho essa matização que faz com a tinta preta ela é um truque maravilhoso pra quem gosta do tom de cinza nas mechas fica fica demais ó e eu que gastei tanto dinheiro com tonalizante gente eu tenho um monte de tonalizante quando eu fazia mecha eu comprava pra experimentar e não sabia esse truque da tinta preta e esse truque é maravilhoso ó pra quem é loira e gosta de ficar com o cabelo puxado pro prata pro cinza é tudo de bom gente então essa mexinha tava aqui ó bem aqui embaixo do meu cabelo eu cortei eu cortei bem fininho porque eu já tenho pouco cabelo então fiquei com medo de de aparecer eu queria ter cortado maior mais grossa pra vocês poderem ver melhor mas eu acho que tá dando pra ver né ó espero que esteja dando pra ver gente porque eu amei tô até com vontade de voltar a fazer luzes ó espero que vocês tenham gostado dessa dica só lembrando que pra pra fazer esse teste da descoloração né eu usei ó os pozinhos o da Kert que abre até sete tons ele é violeta ele é violeta mas como eu mostrei pra vocês tá escrito aqui que ele é violeta mas como eu mostrei ele é um lilás clarinho né esse da Amand ele é um azul ele é um azul mais escuro que o da Kert mas os dois gostei bastante super indico viu gente e os preços também não é ruim esse da Amand eu paguei foi seis reais e alguma coisa o da Kert foi não lembro se chegou a cinco reais mas não passa ele é mais barato o da Kert acho que porque ele tá chegando no mercado tem pouco tempo ele é mais novo mas o da Kert é o que faz o Keratom aquele tonalizante de cabelo que é maravilhoso então é uma marca muito boa os dois os dois que você usar muito bom gostei bastante ó gente as mexinhas aí depois aquele truquezinho foi com a tinta preta qualquer tinta preta que você tiver 1.0 com um pouquinho de Ox de volume 10 que tem que ser a de volume 10 pra não maltratar o cabelo e creme branco de cabelo aí você já mistura e já faz lá no banheiro mesmo e já atinge aí viu gente ó fica super lindo faz que vocês vão amar quem é loira e quem não é quiser fazer mexinho no cabelo tá bom gente espero que vocês tenham gostado um beijão até a próxima é filho faz tchau então tá bom gente beijo e aí e aí Abertura